Pra mim, o Botafogo do Campeonato Brasileiro tá pronto, eu já disse aqui pra vocês qual é. Pra mim é David, pra mim é Marlon. Ah, desculpa, Salcedo não, o Erikson, tá? O Erikson acabou jogando. Pra mim, o time do Botafogo é o goleiro, é o Marlon, é o Tariq na zaga, Salcedo e Guerra. Jean Vitor, outro gol de bola parada do Jean Vitor, vamos lembrar. Pra mim, o meio de campo é Mantuan, que jogou Mantuan, Felipe Solto. E o ataque tem que ter João Diogo, ele já mostrou qualidade, entrou, resolveu. O Bruno Michel não pode sair, o Bruno Michel ainda continua sendo o melhor atacante. Eu ainda colocaria o Thiago Reis até, porque ele é artilheiro, mas o Delgado fez gol. O Delgado tem treinado muito bem, quem tem visto os treinamentos do Delgado tem ficado absolutamente apaixonado pelos treinamentos do Delgado. Cara, é isso, é o Erikson pra ser imediato, é o Rodriguinho, eu concordo com o Morales, eu acho que o Rodriguinho, a gente poderia vê-lo um pouco mais, ter um pouco mais de sequência. O Thiaguinho, perdão, poder ter um pouquinho mais de sequência, porque ele é um jogador que tem repertório, é um jogador que vem do Corinthians, é um jogador... Você não pode prescindir de um jogador com a qualidade do Thiago. Ah, mas ele não tá jogando nada. Vamos lembrar que quem jogou até agora? O Thiago Reis começou muito mal quando chegou no Botafogo. Vamos lembrar que o Bruno Michel, que é o melhor atacante do Botafogo, chegou muito mal no Botafogo vindo da Ponte Preta, todo mundo se lembra disso. Então assim, eu acho que um pouquinho mais de sequência, e por isso que eu acho que a Copa Paulista vai acabar ajudando, entendeu? Outra coisa, o Botafogo fez dois gols de bola parada, tá? É, de novo com o Jean Vita. Então esse é o futebol do Botafogo, de pressionar o adversário, de jogar no erro do adversário. Teve chance, teve uma ou duas chances o Botafogo aí de bola trabalhada no chão, mas esse é o Botafogo, torcedor botafoguense. Você não vai esperar que o Diogo vai pedalar, vai fazer um dois, vai sair na cara do gol. Pode até acontecer, o Bruno Michel também, mas o Botafogo venceu o ABC com dois gols de bola parada. Eu assisti o jogo, depois que cheguei ontem, assisti ontem à tarde, na verdade, eu acabei assistindo o jogo na plataforma de streaming que se transitou. Eu não sei não se o Dudu volta como titular, hein, desse time do Botafogo, gente. Escreva o que eu tô dizendo. Eu não sei se o Dudu volta, né? Dudu faz tempo que não joga. Não, e pegou o João Diogo agora, porque assim, o Dudu não tava jogando muito, mas não tinha quem jogasse melhor que ele. Por isso que eu tava até defendendo a entrada dele. Mas o João Diogo, ele é muito agudo, hein. Ele é interessante. Ainda tem a volta do Tarek, né, eu queria ver o João Lucas jogando, né, conversei com o Deja lá sábado de novo, que o João Lucas veio do Noroeste. Ele é muito bom jogador, eu sei que nos treinamentos o João Lucas tá se destacando. O João Lucas entrou bem no jogo, se eu não me engano foi do Paulistão, não teve mais chances, não teve oportunidades. Eu queria ver o João Lucas jogando um jogo titular, dois, três jogos. Eu queria, agora o Thiaguinho chegou, né, o Tarek vai voltar, mas eu queria ver o João Lucas jogando aí de meia aí, né. Ele sabe que nesses três zagueiros, esquema de três zagueiros, não tem muita funcionalidade um meia, mas eu queria ver o João Lucas jogando ali. É, e o Botafogo fez um bom jogo, não foi só a vitória, a vitória foi muito merecida, né, fez um bom jogo. Mas aí o que que acontece, Sassá? Vamos lá, ter que voltar lá atrás, quando não joga retrancado, quando não joga com medo, ganha. É isso, cara. Por que que o Botafogo tá ganhando? Ganhou do ABC. Por quê? Porque o João Adiogo é agudo, porque o João Adiogo vai na frente, porque o Bruno Michel é agudo, porque o Bruno Michel vai na frente. Só que vai ter jogos, eu acho, que vai precisar daquele 1-2 no chão, vai precisar de ultrapassagem do lateral. Não tem isso. Então, é isso que eu tô dizendo, que o Botafogo abriu o placar com gol de ombro do Bruno Michel. Isso, isso não tem. Não tô me tirando o mérito do Bruno Michel, não tô tirando o mérito do Botafogo, da vitória que mereceu, não é isso. Eu tô dizendo que tem alguns jogos que tem que ter diversificação, diversificar as jogadas no ataque. E é por isso. Não é só depender do Marlon e o Jean Vitor chegar no fundo. É isso, mas é por isso que eu tô defendendo o Tiaguinha, porque eu já vi de tudo. Eu já vi que o Marlon não faz isso, eu já vi que o Xuxa não vai fazer isso. Qual é a última das últimas opções que poderiam fazer isso no Botafogo? Jean Lucas e o Tiaguinho, que tá aí. O cara tem um baita de um repertório, não é? Claro que currículo não dá título pra ninguém no futuro, mas ajuda. Então, assim... O Xuxa não foi nem convocado, deixa eu ver se ele estava machucado. O Zago... Não pode, Rocha. Ele tem na sequência pro Xuxa. É isso que eu às vezes fico não indignado, né? Mas por que que tem esses... Deixa eu só ver se o Xuxa estava machucado. Departamento Médico. Mas o Botafogo precisa rotear esse... Agora precisa rotear. Agora, vocês... Foi opção do Zago não ter levado o Xuxa. Não concordo, Rocha. Mas vocês defendem aqui, você inclusive estava defendendo, que o Bota não precisa de uma esquerda com três zagueiros. Sim, com certeza. Você estava... O Robert Siqueira estava defendendo aqui a semana passada. Sim, sim, sim. Mas o Xuxa é um bom articulador ali na frente, né? Eu não sei quem que depois eu vou dar uma olhada, quem que entrou nesse no tempo. Mas, poxa... O Xuxa... Você joga o Xuxa de titular. Contra o Pai Sandu na Curuzu. E aí o Xuxa não é convocado agora? É uma das coisas que a gente não consegue entender. Eu não estou defendendo o Xuxa, gente. Eu estou dizendo que para você ver o jogador que vem de uma contusão, tem que dar sequência. É para ele. Mesmo só entrando-se no tempo, não tem problema nenhum. Está aqui, olha. Olha o banco de reserva do Botafogo. Ele levou até o John Everson, viu? O David saiu no intervalo do jogo, né? Olha o John Everson. O John Everson foi convocado. Pascoal, Salcedo, Matheus Santos, John Everson, Martí Negro. Voltou a ser convocado. Estou falando agora, convocar John Everson para quê, hein? Não sei. Libera o John Everson, gente. Empresta. Não, vai usar a Nova Paulista. Ah, sim. Ponto. João Lucas, Thiago Reis, Dudu, Matheus Carvalho, Cadu Barone. Agora não, desculpa, o Xuxa estava no banco, sim.